00 da rua 100 filha da puta Se transforma quando vê os amigos da firma presente no baile Ela se joga, se revela querendo dar buceta mais tarde Antes disso acontecer vamos fazer uma coisinha Oi desce, oi desce tcheca, sobe tcheca, tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu tô mandando, dando pala da calcinha Desce tcheca, sobe tcheca, tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando, dando pala da calcinha Desce tcheca, sobe tcheca, tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando, dando pala da calcinha Tá cansada dos playboy, festa no apartamento Brota na favela é diferente o tratamento Coxa no chão, toma pó dentro 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 No mínimo uma água pra putaria Coxa não sair sofrer Piranha essa procedimento Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro No mínimo um copo de água pra puta Não sai sofrer, não cortam no chão, toma pra dentro Desce tcheca, sobe tcheca Tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu to mandando, dando o pala da calcinha Desce tcheca, sobe tcheca, tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando, dando pala da chequinha Esse checo, sobe checo, tá libera da botaria Vai fazer o que eu tô mandando, dando pala da chequinha Vai fazer o que eu tô mandando, dando, 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 dando pala da chequinha Esse checo, sobe checo, tá libera da botaria Vai fazer o que eu tô mandando, dando pala da chequinha Esse checo, sobe checo, tá libera da botaria Fazeram que eu tô matando, dando paladar De ponta a ponta na favela é ele É o TJ Gomes, original Zero zero da rua sem filha da puta